E quais serão os desafios para a próxima administração municipal, hein? Pois é, nossos repórteres percorreram alguns bairros de Arasatuba e olha, reclamação é o que não falta. Já deu para perceber que quem assumir a prefeitura agora vai ter muito trabalho pela frente. Infraestrutura urbana, saúde e lazer. Esses são alguns dos pontos com problemas citados pelos moradores de Arasatuba que devem merecer atenção por quem assumir a administração municipal. Começando pela zona sul da cidade, o que ganha destaque negativo é a falta de asfalto em várias ruas. No bairro Jardim Moreira, encontramos seu Milton, que além de morar aqui, também é dono de um depósito de materiais para construção na região. Segundo ele, o bairro existe há cerca de 10 anos e há pelo menos 5, a luta por melhorias tem sido intensa. Muito buraco, água na rua, até para carregar caminhão é muito dificultoso. Então, precisava tomar alguma providência, fazer alguma coisa para a gente, para os moradores daqui. A gente está cansado de esperar. Na zona norte, o problema também está ligado às ruas. No bairro Jardim Atlântico, a falta de obstáculos preocupa os moradores. Neste trecho, tem placa indicando a lombada que nunca foi instalada. O medo de acidentes é constante. Aqui já teve nove acidentes e uma morte. Então, você acha que ainda, eles acham que ainda não precisa das lombadas, de estar estruturando também as placas que eles colocaram totalmente erradas. A sinalização já está sendo apagada no chão. A gente está no estado aqui, sofrendo perigos aqui, principalmente que na época que as crianças estão indo para as escolas, a gente fica muito preocupadas. E eu quero uma providência, porque isso é desde 2012. Eles usam mesmo, eles abusam da velocidade. Às vezes, eles até infligem as leis de trânsito, né? Com falta de capacete, não respeitando os pares. É ônibus que eles andam que nem... Eles andam com muita força. E que tal contar com um centro comunitário para projetos de lazer e educação? Moradores dos bairros São José e Ezequiel Barbosa, zona oeste da cidade, até têm um espaço para essas finalidades. Mas, de acordo com a líder comunitária, a precariedade na estrutura do local, há muito tempo, compromete qualquer atividade que antes era comum por aqui. A gente usava ele para fazer festa, dia das mães, festa junina, festa dia das crianças, tinha alguns cursos. Até já tem uns projetos aí para aulas de jiu-jitsu para as crianças, corte e costura, mas, infelizmente, não tem como a gente usar o prédio. Já na região leste de Arassatuba, os moradores pedem atenção para a saúde. A expectativa é de que a unidade de pronto atendimento do bairro Moarama, que começou a ser construída em 2012, seja finalmente inaugurada. Depois de muitos atrasos, a obra foi concluída, mas a unidade ainda não está funcionando. Para quem vive aqui, a única UBS do bairro não é suficiente para atender toda a demanda. Por isso, a necessidade da UPA, que teria capacidade para atender 400 pessoas por dia. O prédio já está pronto, a gente está esperando os políticos fazerem alguma coisa, porque a gente necessita desse prédio aqui, porque a gente tem que buscar recursos do outro lado da cidade. A saúde é uma coisa séria. Pois é, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Arassatuba para saber por que os problemas mostrados na reportagem não foram resolvidos durante a administração atual, mas não obteve resposta.